e salve salve galera pessoal estamos aqui na rua almirante tamandaré ó ó galera frente a escola técnica de comércio eu já gravei o vídeo lá ali o pompom para ali ó então galera vamos entrar aqui na rua barão do rio branco a rua do ginásio ou essa que se eu não me engano já mudou até o nome e aí galera parece que a galera pessoal aqui não tem o que inventar e fica mudando o nome das ruas pessoal desde já muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal curtindo deixando o like deixando o comentário voltinha do domingo o almirante tamandaré vamos seguir ali sentido pessoal sentido a altamira vamos passar aqui na frente do ginásio vamos dar uma passadinha também na frente do caça e pesca aí vamos nesse ali sentido alta mira tá tendo algum jogo aqui no ginásio pelo visto aqui o ginásio aqui de trateus ginásio deromimelo quem jogou bola aqui pessoal quem já veio para cá deixa aí nos comentários ó tá tendo algum jogo aí ginásio deromimelo e logo ali à frente também clube caça e pesca clube caça e pesca ali vou dar uma passadinha aqui em frente aí eu volto para essa mesma rua que a gente que a gente tá essa moto passar aqui o negócio aqui em cratéus não tá para brincadeira não clube caça e pesca aqui ó quem já veio dançar um forrozinho aqui galera deixa aí nos comentários ó quem cratéus tinha três clubes grandes eu sempre falo nos vídeos tem essa aqui o caça e pesca a bebê e o bnp bnb já se acabou hoje em dia são várias casas lá caça e pesca quase se acaba mas deram reformada se eu não me engano a piscina daqui não tá funcionando não nunca tá funcionando bem galera ainda é a bebê muro do sesque ó muro aqui do sesque aqui de cratéus e a parede aqui do ginásio deromimelo então vamos seguir mais uma vez aqui sentido sentido ali altamira vamos pegar aqui a rua barão do rio branco e aqui já tá outro nome a rua doutor almi sabino não sei se é daqui pra lá que já muda o nome vamos lá ó a mesma rua que a gente começou o vídeo pessoal desejar uma boa tarde a todos vocês espero que todos vocês estejam bem estejam com saúde galera tá muito difícil responder todos os comentários que são muitos comentários tem comentário de vídeo antigo tá vindo comentário de vídeo de um ano atrás pessoal então tá ruim de responder todo mundo peço a compreensão de vocês antigamente era poucos inscritos agora tá seis mil inscritos graças a deus graças ao esforço de vocês o canal tá crescendo pessoal aqui galera era um açudinho não sei se vocês lembram aqui tinha um açudinho por aqui ó quem já veio pra cá deixa aí nos comentários galera tinha um açudinho aqui onde a gente tá passando subi aqui a rua ali pessoal a igrejinha ali da da altamira ali ó então vamos descer por aqui vamos sair lá na igreja da altamira o campo aqui ó quem já jogou nesse campo aqui galera deixa aí nos comentários ó ali o campo ó aqui a noite dá pra ficar brincando assim andando não de moto durante o dia dá pessoal mas durante a noite é bem embaçado ficar andando por aqui de moto estamos saindo saindo quase ali no quase no fundo da igreja pessoal ó igreja da altamira pessoal quem já foi aqui quem aqui do canal já andou aqui na rua estreita que é a conhecida rua estreita aqui ó da altamira vamos passar aqui pela rua estreita aqui galera ó aqui a rua estreita ó o calçamentinho aqui como é ó aqui pessoal é a conhecida rua estreita ó cachorrinha aqui latindo cachorrinha aqui latindo tá por aqui galera bem difícil a menininha aqui no meio ó pessoal quem já veio aqui na rua estreita deixa aí nos comentários ó aqui praticamente não é só um pedaço aqui que não tem nada né bastante precário alguns lugares algumas partes não tem saneamento básico paramos aqui na rua Montevidéu ó então vamos subir a rua Montevidéu ela tá tendo uma confusão ali ó vou nem filmar galera vou passar direto porque é muito legal não tá tendo um quebra-pau ali pessoal então vamos seguir aqui a rua Montevidéu sentido ali a praça do Barrocão se esse bar é do nada pode ter confusão né galera quem é daqui quem tá assistindo esse vídeo que é daqui deixa aí nos comentários se ali é um bar né passando aqui na frente da igreja aqui ó passamos lá por trás agora vamos passar na frente da igreja na frente da praça aqui da Altamira já tem vídeo aqui que quiser ver a rua Montevidéu completa pessoal é só colocar aí que tem um vídeo da eu andando aqui na rua completa a rua estreita eu só não filmei ela toda porque ela não é muito grande pessoal ela é pequena mas eu não filmei ela completamente porque ela é bem complicada vocês viram aí, criança, cachorro até galinha tinha no meio da pista então é muito complicado se acidentar e a gente é um olho aqui na câmera e um olho na rua né então espero que quem conheça a rua estreita aí tenha matado a saudade eu sei que tem muito pessoal aqui da Altamira que acompanha os vídeos e é da Altamira também então vamos seguir ali no sentido do barrocão lá em frente escola mandei o cartão galera a câmera tinha parado então vamos seguir aqui estamos continuando aqui na Almirante Tamandaré seguindo o sentido a praça do barrocão tem que dar uma configurada nessa câmera pessoal que ela está parando eu tenho que ficar de olho nela porque senão ela para se eu não prestar atenção pessoal eu perco o vídeo porque eu vou ficar falando como se estivesse falando com vocês e a câmera não está gravando então eu tenho que ficar prestando atenção pra ver se se o vídeo está gravando vamos procurar as configurações dela pra ver o que é isso aí pessoal bem chatinho isso aí que está acontecendo mas quase todo vídeo está acontecendo isso olha a escola técnica de comércio aqui em reforma quem estudou aqui a escola técnica deixa aí nos comentários pessoal fazendo uma reforma pesada aí que também está funcionando a Uniplan vendo os cursos técnicos aí da Uniplan vamos seguir ali em sentido da praça vamos para a praça da Matriz estamos mais perto chegando estamos chegando na rua Padre Macedo nós estamos na rua Coronel Zezé atravessando agora a rua Padre Macedo aqui é a rua Padre Macedo já tem vídeo também aqui no canal pessoal dessa rua prestar atenção aqui porque o negócio não está pra brincadeira aqui no Caratelho não pessoal acidente está bem espertinho aqui está bom que ele é tacar o rabo no chão está ligeiro o negócio está feio alguns dias atrás teve acidente aqui também aqui nessa rua aqui nesse cruzamento aqui pessoal galera não respeita essas placas aqui pare aí você já sabe né a praça do Barrocão aqui chegando aqui na praça do Barrocão pessoal jogando ali basquete basquetinha ali na quadra do Barrocão finalzinho de domingo aqui em Crateus graças a Deus tudo em paz tudo na tranquilidade vamos pegar ali agora praça da Matriz aí a gente encerra o vídeo pessoal o parque está pra chegar aqui em Crateus o parque é sif tem até uns inscritos que estão comentando que o parque está seguindo em direção aqui então é isso aí pessoal chegamos aqui na frente da igreja Matriz e isso vai já começar frente da igreja Matriz aqui em Crateus praça Matriz é isso aí galera pessoal espero que tenham curtido o vídeo curtido deixa o like deixa os comentários mais uma vez muito obrigado a todos vocês e é isso aí galera igreja Matriz valeu falou fui e até a próxima galera valeu tchau 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 tchau